Muito bem, queremos estudar a palavra de Deus, queremos conhecer mais este Deus tão maravilhoso. E o nosso programa, Os Gideões, fala exatamente sobre este mover profético de Deus nos nossos dias, quando Deus nos tem levantado como ministério. Os Gideões, 24 horas diante do Senhor, para anunciar a vinda de Jesus, para preparar a igreja em santidade na presença deste Deus tão maravilhoso. E queremos apresentar a você um pouco do que nós temos escrito, um pouco dos nossos livros, do nosso material, para que você também possa aproveitar. Além do programa do audiovisual, você também poder ler. Quero te apresentar este livro, dia a dia, Meditações para uma Vida com Deus. Nós escrevemos este livro com 365 mensagens, uma para cada dia do ano. É um livro atemporal, você pode lê-lo durante um ano, no próximo ano, ele continuará sendo uma bênção na sua vida e no seu lar. Então, ele está à sua disposição no nosso site, na loja virtual do site, gideões24h.com. Vai ser uma bênção para você fazer o culto em família, para você fazer o culto, seu momento a sós com o Senhor. Tudo bem? Vamos, então, adorar este Deus maravilhoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 100. Um Salmo muito conhecido e, quando criança, eu aprendi de cor. Ensinamos aos nossos filhos, ensinamos aos nossos netos, cantamos este Salmo. É um Salmo muito especial, muito maravilhoso. Quando temos uma grande convocação do próprio Deus, para que possamos adorá-lo. Abra a sua Bíblia e vamos lê-lo. Diz assim no versículo primeiro. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrar com júbilo. Deus não quer que a gente compareça diante dEle com a cara comprida, com a cara fechada, ou chorando, ou reclamando. Mas Ele quer que nós o celebremos com júbilo. Celebremos com alegria. Isto mesmo. Deus nos convoca para que nós possamos contemplar a face do Senhor. Que alegria, que bênção poder ver este Deus como Ele é. Poder ver o Seu amor, a Sua bondade, a Sua misericórdia. Poder ver que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Poder ver que Deus cuida de nós. Ele é um Deus provedor. É um Deus supridor. Um Deus maravilhoso. Este Deus maravilhoso nos chama para entrar em Sua casa. Nos chama para podermos com Ele, ter intimidade com Ele, sermos amigos. Vemos deuses da mitologia, vemos deuses do passado, deuses tão maus. Deuses como Moloque, que era o Deus dos Moabitas, que exigia sacrifício de crianças. Então, aquela imagem gigantesca com oca por dentro de metal, de ferro. A barriga era oca. Ali se colocava lenha e fogo. Então, aquela imagem ficava com seus braços incandescentes e todo o seu corpo. E os pais pegavam seu primeiro filhinho, pegavam seu bebezinho, as primícias da sua força. E colocavam sobre os braços daquele ídolo terrível. Para queimar a criança, matá-la, assar a criança. E para que não ouvissem os gritos, eles ruflavam os tambores. Algo terrível. A gente fica pensando como os pais podiam entregar seus filhos. Como podia haver prazer num sacrifício tão terrível, tão maligno. Deuses como o Deus Kamos e os deuses ali de Canaã, da terra de Canaã. Deuses terríveis que exigiam sacrifícios humanos. Até bem pouco tempo, no século XX ainda, na Índia, final do século XIX, na Índia ainda havia sacrifícios humanos. Hoje nós temos religiões de ancestrais, como na Bolívia, retornando a sacrifícios humanos também. Retornando àquela selvageria. Somente o cristianismo veio trazer este entendimento de que o Cordeiro de Deus foi dado. De que o Cordeiro de Deus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus se permitiu, ele se entregou por nós. Ele levou a nossa culpa, ele levou as nossas dores sobre si, ele levou toda a nossa condenação sobre si, para nos dar a vida eterna. Jesus fez isso. E somente em Cristo nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Por isto, o salmista convoca, mesmo tantos anos antes do Cordeiro de Deus ir para a cruz, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, toda a terra, para que nós possamos vir à presença de Deus e apresentar com júbilo o nosso cântico, a nossa adoração, a nossa oferta, porque ele é digno. Digno porque nos amou. Digno porque nos comprou com grande preço. Digno porque ele nos deu o melhor. Deus nos deu o seu filho, Jesus, para que nós fôssemos salvos, curados, libertos e pudéssemos ter a vida eterna. E o salmista continua dizendo no versículo 2, Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servir ao Senhor. Adorar é servir a Deus. Adorar é apresentar-se diante de Deus com serviço, com as mãos cheias, não as mãos vazias. Hoje muitas pessoas vão à igreja com as mãos vazias para receber. Ó Deus me dá, Deus me dá cura, Deus me dá um lar estável, Deus me dá as minhas emoções supridas, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Mas o Senhor nos chama para adorá-lo, para que nós possamos dar a ele, tributar a ele o nosso serviço com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor todos os dias com alegria no nosso coração. Isso é tão importante. Isso é tão maravilhoso. Servir ao Senhor com alegria. Você tem servido ao Senhor? Como você tem servido ao Senhor? Nós servimos ao Senhor, servindo também aos nossos irmãos. Servindo às pessoas. Sendo bênção, sendo amorosos, sendo bondosos, suprindo as necessidades uns dos outros, orando uns pelos outros, aconselhando uns aos outros, perdoando uns aos outros, fazendo o bem uns aos outros. Assim nós servimos ao Senhor. Assim nós estamos com o nosso coração limpo e pronto para adorar. Quando Pedro e João foram adorar ao Senhor no templo, era na hora nona. Eles foram para orar como faziam todos os dias. Foram para adorar como faziam todos os dias. Hora nona é três da tarde. Mas naquele dia, quando eles foram adorar ao Senhor, eles encontraram alguém. Quando já iam entrando pela porta formosa do templo, as pessoas haviam acabado de colocar ali um aleijado. Um homem que não conseguia firmar-se sobre os seus pés. Era aleijado. Quem sabe seus pés eram tortos, eram virados para dentro e para fora. Ele não tinha como andar, como pisar, como firmar o seu corpo. Ele tinha de ser carregado, tinha de ser levado. E aquele homem ali estava na porta do templo, esperando a compaixão, a bondade, as esmolas das pessoas que vinham para o culto, das pessoas que vinham para a igreja. Geralmente os mendigos ficam nas portas das igrejas para receber a misericórdia, pensando, ah, esta pessoa vai adorar. Ele vai voltar com o coração quebrantado. Ele vai voltar sensível. Então, ele vai me dar uma esmola. Ele vai me dar uma ajuda. E assim, aquele moço ali estava. E quando Pedro e João iam subindo para o templo, eles disseram, ele disse, uma esmola, pelo amor de Deus. E deu uma esmola. Pedro e João pararam. Pedro olhou para ele e disse, olha para nós. E ele olhou, esperando receber alguma coisa, esperando que eles enfiassem a mão no bolso ou na bolsa e pegassem alguma moeda e desse para ele. Foi o que ele pediu? Uma esmola, pelo amor de Deus. E eles, então, Pedro e João, então, Pedro disse, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, levanta e anda. E Pedro estendeu a mão para ele, o segurou pela mão e o ajudou a ficar de pé. E aquele homem teve os seus pés endireitados. E ele firmou sobre os seus pés. E ele começou a pular, a saltar, a dançar, a se alegrar, a adorar a Deus. E entrou com os discípulos pelo templo, pulando, saltando, louvando a Deus. Que alegria! Ele estava andando, ele recebeu muito mais do que prato ou ouro, do que comida ou bens. Ele recebeu a sua cura. Então, ele teve aquela alegria indizível e entrou junto com os discípulos. É isto mesmo. Quando nós vamos adorar o Senhor, quando nós vamos para a igreja, encontramos nosso irmão necessitado. Encontramos pessoas que precisam do nosso amor, da nossa atenção. Quem sabe, quantas vezes você já foi para a igreja e passou por um mendigo ou alguém que te pediu algo e você disse, não tenho, não vou dar. Bem, a Bíblia nos ensina, dá a quem te pede. E não voltes às costas daquele que te pediu emprestado. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas têm usado o dinheiro para a droga, para o pecado, para a bebida. Mas, a palavra de Deus nos diz para termos compaixão. E o melhor de tudo é quando você pode dar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho de atenção, pregar a palavra, orar com a pessoa, matar a sua fome, vestir ao que está nu e ajudar. Isto mesmo, quando vamos adorar a Deus, encontramos nosso irmão. Bem na porta, bem nos degraus, bem na escadaria do templo. Esteja atento para cumprir a vontade de Deus. E o salmista continua dizendo, Servia o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O verso 3 nos diz, Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e deles somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Sabei que o Senhor é Deus, diz o texto. É importante, quando você vai adorar a Deus, saber quem Deus é. Não é o vento? Não é uma força? Não é um nada? Deus é Deus. Deus grande, tremendo, Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus onipotente, Deus que é Espírito, impessoal. Deus é Espírito que se comunica conosco, perfeito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberano. Sabei que o Senhor é Deus. Ele é autossuficiente, Ele é o Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e deles somos. Como é importante saber que Deus nos criou, que Deus nos fez e nós pertencemos a Ele. Somos dEle, somos propriedade do Senhor. Eu e você, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos a pertencer ao Senhor. A pertencer a este reino maravilhoso, o reino de Deus. Nós passamos a ser propriedade dEle, exclusiva do nosso Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e deles somos. Pertencemos ao Senhor por direito de criação. Todas as criaturas do mundo pertencem ao Senhor. Todas, todas, todas. Às vezes, opressores estão no governo, opressores estão aí matando, matando cristãos, matando as pessoas, genocídio em nome de religião, em nome da sua fé, mas praticando atos mais terríveis, mais tristes, absoluto terror. Mas sabei que deles somos. Estas pessoas que estão morrendo, estas pessoas que estão matando, todas pertencem ao Senhor. Quer queiram, quer não queiram, quer entendam, quer não entendam. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Quase oito bilhões de seres humanos pertencem ao Senhor. Pertencemos ao Senhor por direito de criação. E deles somos. Somos dele também por direito de perdão. De compra. Ele nos comprou. A justiça do Senhor nos comprou para Deus. Jesus pagou o preço. O alto preço. O seu sangue derramado ali na cruz. Jesus pagou esse preço por mim e por você. Ele pagou, não foi ao diabo. Não é o diabo que recebeu o sangue de Jesus. Porque o diabo não é dono de nada, ele é um usurpador, ele é um mentiroso, ele é um ladrão. Ele não criou nada, absolutamente nada. Ele apenas trouxe o pecado. Ele apenas trouxe morte e destruição. Mas Jesus trouxe vida e vida eterna. Vida eterna. Então, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E deles somos. Isto significa que pertencemos a Ele. E quando Ele nos comprou com o seu sangue, pagando a justiça de Deus. Oferecendo o seu sangue ao próprio Deus. Para a remissão dos nossos pecados. Jesus nos trouxe mais junto de si. Nos trouxe para junto do Pai. Dizendo, você me pertence. Você é meu. Você me pertence. Eu te comprei por grande preço. Saber. Você tem de saber que o Senhor é Deus. Que Ele te fez. Quer você creia ou não. Quer você entenda ou não. Você tem um dono. Deus. Deus, o Criador. O versículo seguinte nos diz. Foi Ele quem nos fez. Deles somos. Somos o seu povo. E rebanho do seu pastoreio. Somos o seu povo. Somos o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que creem que foram alcançados pelo seu amor. Deus levantou na terra uma nação. A nação de Israel. E a esta nação, a esta nação, Deus chamou de seu povo. Israel. Mas, o apóstolo Paulo nos fala, quando os judeus começaram a rejeitar Jesus. Os primeiros cristãos eram judeus. Paulo começa a pregar para os gentios. E eles começam a receber a mensagem. A receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E então, quando muitos judeus, naquelas cidades visitadas pelo apóstolo Paulo, começam a rejeitar Jesus. Paulo disse, olha, eu agora vou para os gentios. Eu agora vou pregar para eles. Porque vocês estão rejeitando. Então, nós recebemos a palavra. Os gentios da Ásia, da Europa. E, posteriormente, ou muitos anos depois, o Evangelho chegando ao Brasil, às Américas. O Evangelho de Deus. Esta palavra tão rica e tão maravilhosa. Chegou até nós. Chegou com poder. Chegou para nos transformar. Chegou para nos trazer vida. E vida com abundância. Fazendo com que entendamos que somos o rebanho do Senhor. Estamos debaixo do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor. E nada nos há de faltar. O versículo 4 diz. Entrai por suas portas com ações de graças. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças. E bendizei-lhe o nome. Entrai por suas portas. Está te convocando a você e a mim para entrar. Entrar pelas portas do Senhor. Entrar pelas portas do santuário. Com ação de graças. Gratidão. Gratidão é o segredo de uma vida feliz. Você quer ser feliz? Seja grato. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado. O Senhor multiplica o pouco. O Senhor opera de uma maneira tão linda nos corações agradecidos. Se você não tiver gratidão, você não vai jamais entender o plano de Deus. O projeto dEle para a sua vida. A gratidão nos coloca numa posição de compreender que Deus está fazendo tudo, apesar de não compreendermos, apesar de parecerem perdas. Deus está nos guiando na sua vontade para nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. O átrio era aquele pátio antes de entrar no lugar santo, no lugar de preparo do sacrifício. Antes de sacrificar, ali estava o átrio. Em seus átrios entrai com hinos de louvor. Sim, nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. A saúde, a paz, a alegria, a noite de descanso, o amor, a família. Quantas bênçãos. Se você começar a contar as bênçãos, uma a uma, você vai ficar maravilhado. São milhares, milhares, milhares de milhares de milhares de bênçãos. Porque tudo é bênção. Quando você olha o ar que você respira, quando você olha a família, você pode pensar, pode comer, sentir o gosto, ouvir, pentear os cabelos, caminhar, enxergar, tocar, escrever, ler. Quantas bênçãos. E quando nós as contamos, nós entramos por suas portas com alegria. Alegria é o que o Senhor nos dá. Continuando, versículo 5 diz, Porque o Senhor é bom. É a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Porque o Senhor é bom. Deus é bom. Mesmo que estejamos passando pelas situações mais difíceis. Deus é bom. Deus cuida de nós. Deus está em todo tempo nos olhando. Deus está em todo tempo providenciando para que tenhamos tudo o que necessitamos. Deus ouve a nossa oração. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. A misericórdia do Senhor. Como é bom saber que a misericórdia dele é eterna. Porque a misericórdia é a gente não receber o que merece. Nossos pecados merecem a morte. Por causa dos nossos pecados merecemos morrer. Merecemos a condenação. Merecemos o chicote. Merecemos apanhar e sofrer. Mas pela bondade de Deus. Pela misericórdia do Senhor. Ele nos dá a sua bênção. A sua paz. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Mas ele nos dá aquilo que nós precisamos. Isto ou nisto está a bondade do Senhor. Você tem experimentado a bondade de Deus? Você tem tido um coração agradecido. Reconhecendo que o Senhor é bom? Você tem experimentado uma vida de felicidade. Com o Senhor ao seu lado. Te guiando em todo o tempo. Então vamos orar? Vamos orar agora? Coloque diante de Deus a sua vida. Seu coração. Sua família. Suas necessidades. Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível. Ajoelhe-se. E ore comigo dizendo assim. Senhor. Reconheço que Jesus é o Messias. É o Cristo. Filho do Deus vivo. Reconheço que em Ti está a alegria. Alegria de Te servir. Alegria de Te conhecer. Alegria de andar nos Teus caminhos. Alegria, Senhor. Louvamos o Teu nome. E nesta hora, Senhor, de coração aberto, eu quero Te adorar como o Senhor é digno. Eu quero proclamar a Tua majestade, a Tua glória e receber de Ti tudo o que Tu tens para a minha vida. Tudo o que Tu tens para o meu coração. Eu recebo. Eu recebo. Recebo a Tua salvação. Recebo a Tua paz. Recebo a Tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.